Salve, salve, rapaziadinha! Beleza? Tranquilidade com vocês? Beleza? Jeff aqui, Russo ali. Suave, Russo. Também é isso. Vamos mostrar pro pessoal o que é isso aqui, mano. Rapaziadinha. Isso é um compilado de peças do Hélio. Ou seja, galerinha, essa daqui é a MOBI do Hélio. Por que que ela tá assim? Porque a gente vai fazer uma pintura dela, galerinha. A gente vai desmontar o que ainda tem que desmontar. Não tem mais nada pra desmontar, já desmontou tudo. Lógico. É só tirar a relação ali, o eixo de rolamento, pra poder jatear, pneu e câmara, já era. Já deixei tudo pronto, já. Então, é isso aí, galerinha. Eu queria falar mais, mas já tá tudo desmontado. Eu acho que ele descobriu a verdade. Ou seja, a MOBI do Hélio tá desmontadinha. Vamos ver se eu consigo jogar um ticô mais pra cá. O motorzão tá aqui ainda. Provavelmente amanhã a gente vai estar mandando essas peças aqui pro jateamento. Se tudo der certo lá, deixa eu fazer um esquema aqui, pera. Eu quero deitar isso aqui. Calma. Isso. Agora. Agora o motorro fica aqui no cantinho. Pronto. Aí, não corre mais riscos. Quase pisei na carenagem da MOBI do Ruaço. Olha, deixa eu pôr ela aqui no cantinho. E esse para... Para a lama? Isso é um banco, Jeff. Tá maluco? Banco de Chernobyl. É o quê? É o banco de Chernobyl. E agora? O quê? Cadê ela? Tá as peças aí. Não, mostrei. Ela tá lá em cima lá. O pessoal já viu. É, o quadrinho tá lá. Algumas pecinhas estão aí, mas talvez nem volte algumas peças pra ela. É, basicamente isso aqui vai mudar muita coisa, né? Só bota na lente pro palau, pra o pessoal entender. Olha aí, ó. Não tem mais lente. Quebrou, cara. Excelente. É, excelente. Excelente. Ou seja, vou tirar os bagulho do meio aqui, que é pra poder caminhar, velho. Mas, ó, a carenagem tá aqui. E se essa carenagem não ficar na fita, as três gradinhas dela vai sair e passar pra nova, né, Ruaço? Isso, e aqui, ó. Esse aí é o novo Farol New. No Valente. Tem no Valente. Rapaziadinha, essas peças aqui são da onde? Da Chernobyl também? A balança é. Tá, peraí. Então, deixa eu tirar esse Paramamas daqui. E esse outro Paramamas aí, eu não sei, da MOBI do cara, né? É, eu não tinha por aí. Então, aqui está a Chernobyl. Essa daqui, eu vou começar a separar as peças, porque na segunda-feira, eu começo a dar um talento, mano, na MOBI cinza lá, que vai pro Morumbi, né? Então, rapaziada, vocês podem ver, ó, tá cheio de bagunça aqui ainda. Essa aqui é as outras peças dela. Ó lá, chegou o lanche do Russo. Deixa eu ver, é isso mesmo. Vou colocar aqui já. Ou seja, rapaziadinha, semana que vem, eu começo a montar a MOBI cinza. Vocês podem ver que tá mó bagunça aqui mesmo, ó. A MOBIzinha do Russo tá sendo desmontada, ó. Tá ligado? Esse pneu da tequila tá aqui, mano. O bagulho tá doido, galerinha. Deixa eu ver se eu consigo fazer um esquema aqui. Ó. Pronto. Aqui são as peças da tequila, galera. Amortecedores. Tromadins. Que estão ligados. Vou até deixar essas peças dela aqui mais escondidas. Isso aqui é as partes da frente. Aí, galera. Aqui dá trabalho, hein, mano? Nossa, filha. Aí tá a frente aqui, a bengala, o eixo. Beleza, beleza. Tá maneiro. O que mais, Russo? Tem as carinhadinhas aí que vai pra chorar no bilho. Tem algumas coisinhas aí. Logo menos mais novidades aí. Exatamente. Bom, como eu já falei, tá uma bagunça danada aqui, mas é o momento, é o que... É melhor essa bagunça aqui em cima do que lá embaixo. Exato. E não é bagunça, né, galera? A gente sabe que, mano, o mobilete é o seguinte. Deixa eu só limpar a lente aqui. Faz bagunça, rapaziadinha. Se a gente tiver desmontado e a gente tiver que escolher, bom, vamos desmontar aqui em cima ou vamos desmontar lá embaixo, independente de onde a gente desmontar. Vamos guardar lá em cima, porque olha isso, ó. As mobiletes aqui estão rodando, Russo. O que é que nós faz? A gente põe ali fora, né, mano? Exatamente. Já dá pra manipular elas legal aí. Aí, ó. Todas aqui tá fácil de empurrar. A única que não é essa que tá seguidão. Que tava mexendo na frente aqui. Tá ligado? Então, ó lá. Resumindo. Rapaziadinha, uma coisa que eu queria mostrar também pra vocês. Olha como tá ficando a MOBI do FIFA. Mas amanhã terá um vídeo só dela. Ainda não tá pronto. Vamos fixar as coisas ali no lugar. Mas só pra vocês terem uma noção. A gente pôs ali fora. Deixou um pouquinho de água cair nela pra poder ver o que tá aqui certinho. E é isso aí, rapaziadinha. A Tiffany também tá aqui porque começou a chover. A gente teve na correria de colocar tudo pra dentro, mano. O Russo vai comer o lanche dele. O mocego, não para de passar com essa mobilete. Olha lá ele, ó. Ele anda a 70 quilômetros no arroz todo dia. É. O Russo já tá comendo o lanche dele ali, rapaziada. Eu preciso subir. Vou pra casa. Tchau pra vocês. E como a gente falou, né? No final do dia a gente ia mostrar o que, Ian? O que ele tava falando? Tudo. Então, tá aí, ó. É porque a gente ia mostrar um negócio só que apareceu mais. É. Tem mais coisas. Ah, e vocês podem ver que chegou uma mob nova pra nós fazer trampo. Essa aqui é a mob do filho do Eliseu, mano. E logo menos vocês vão ver o vídeo da comente dele aí que tava aqui hoje também. Mas é um vídeo feito pelo Russo. Vai demorar um pouco mais porque vai ser uma mídia mais midiática pra vocês, mais trabalhado enquanto aqui no meu a gente só fala besteira. Rapaziada, deixa aquele like, comenta, compartilha, se inscreve aí. Tamo junto. E olha aí, as mob. Não esqueçam de ativar a notificação. É isso aí, mano. Valeu. E essa aqui e o próximo vídeo é dela.